Emílio Santos, Divulgações Oh, 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 abençoa a Deus Essa é mais uma nossa Essa é pra todos abençoado por Deus Só quem tem fé em Deus Vai cantar comigo assim Vai! Isso é Alex, o ferinha De perador Alô, raio do safadinho É assim, ó E já tu sobe, já tu desce Aqui não tem contramão Faz o teu que eu faço, amigo Nós não tem frescura, não E sai pra lá, bicho dos olhão Sai pra lá, bicho dos olhão Se tu estilha, não brilha, não apaga a minha, não Sou guiado por Deus, ninguém me derruba, não E sai pra lá, bicho dos olhão Sai pra lá, bicho dos olhão A minha fé é forte, tem um Deus no coração Deus me guia lá de cima, ninguém me derruba, não E sai pra lá, bicho dos olhão Sai pra lá, bicho dos olhão Piseiro diferenciado Piseiro diferenciado Bora pra squaw Alô, master driver É assim, ó E já tu sobe, já tu desce Aqui não tem contramão Faz o teu que eu faço, meio Nós não tem frescura, não E sai pra lá, bicho dos olhão Sai pra lá, bicho dos olhão Se tu estilha, não brilha, não apaga a minha, não Sou guiado por Deus, ninguém me derruba, não E sai pra lá, bicho dos olhão Sai pra lá, bicho dos olhão Sai pra lá, bicho dos olhão A minha fé é forte, tem um Deus no coração Deus me guia lá de cima, ninguém me derruba, não E sai pra lá, bicho dos olhão Sai pra lá, bicho dos olhão Sai pra lá, olha que bicho dos olhão Oi! Alô, Gui Fortes Às vezes você quer se estourou, papai Oh, 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 oh Alô, Vitinho, oh, oh Piseiro Cariri Alô, Mundo Vaqueiro Alô, Rit da Hora Alô, Mundo Vaqueiro